Neste momento, agora está sendo a votação para a cassação dos direitos políticos por oito anos da presidente. Senadores votam se, você está vendo o painel eletrônico, os senadores votam se ela está votando ou não. No vídeo anterior, nós assistimos os debates entre os senadores que ela deve ser cassada. Renan Calheiros disse que, olha só, senadores votam se a Dilma Rousseff deve ficar inabilitada para o exercício de função pública por oito anos. Este é o painel eletrônico que você confere o resultado. Olha, vê, vê, vê. Vamos ver se a presidenta Dilma será cassada. Vamos ver. Olha só, os momentos silêncios. Vamos ver agora. Momento de silêncio. Estão tirando foto. 76 senadores já votaram. 76 já votaram. Faltam apenas 77 agora. 77. Senadores já votaram. Os senadores estão julgando se ela deve estar inabilitada por oito anos. Caçada ela já foi. Inabilitada para o exercício de qualquer função pública pelo prazo de oito anos. Este é o painel eletrônico. Vamos ver se vai ter misericórdia nesse sentido ou se vai abradar. É como se fosse matar o sujeito enforcado e depois esquartejar o corpo. É como se fosse assim. Já votaram? Falta apenas um senador. O presidente do Senado, Renan Calheiros, já declarou seu voto antecipado. Vai ser proclamado a qualquer momento o resultado. Vamos ver o resultado. João Rousseff deve ficar inabilitado. Olha só. Vamos ver o que o senador presidente vai falar. O presidente do Supremo. O presidente do Supremo com a palavra. Vamos ver o resultado do painel eletrônico. Olha só. A presidenta Dilma não terá os seus... Não foi inabilitada. Não será caçada por oito anos. 42 votos. 42 votos. 30 e não. 3 abstenções. 3 abstenções. Significa que a presidenta Dilma está caçada como presidenta. Mas não caçada os direitos políticos. Isso abre um precedente para... Para... Vamos dizer... Para uma... Um precedente tão igual no nosso país. Vamos ouvir o presidente do Senado do... ...preparou dois modelos de sentença. A sentença é longa. Incorpora o relatório. A parte da fundamentação compreende os argumentos da acusação e da defesa. Lerei apenas a parte dispositiva. Ao encerrar a leitura convido como é determinação legal todas as senadoras e senadores a assinarem a sentença que ficará aqui sobre a mesa. Passo a leitura. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República Dilma Vanna Rousseff cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União e editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional previstos no artigo 85 inciso 6º e artigo 167 inciso 5º da Constituição Federal bem como no artigo 10 itens 4, 6 e 7 e artigo 11 itens 2 e 3 da lei neste momento o presidente do Supremo Tribunal Federal Ricardo Lewandowski que está presidindo a votação do impeachment ele declara que a presidenta Dilma Rousseff foi cassada de não é presidente mais ela foi condenada então ele está lendo agora neste momento ela não é presidente mais em votação subsequente agora ele vai ler agora o resultado da votação subsequente decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público em virtude de não se ter obtido nesta votação dois terços dos votos constitucionalmente previstos tendo-se verificado 42 votos favoráveis aplicação da pena 36 contrários e 3 abstenções esta sentença lavrada dos autos do processo constará de resolução do Senado Federal será assinada a sentença por mim e pelos senhores senadores que funcionaram como juízes transcrita na ata da sessão e dentro desta publicada no Diário Oficial da União no Diário do Congresso Nacional segundo o artigo 35 da Lei 1079 e no Diário e no Diário do Senado Federal tal decisão encerra formalmente o processo de impeachment instaurado contra a Presidente da República no Senado Federal no dia 12 de maio de 2016 façam-se as comunicações ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República em exercício aos Excelentíssimos Senhores Presidentes da Câmara dos Deputados do Senado Federal e a Excelentíssima Senhora Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal 31 de Agosto de 2016 assino a sentença neste momento então o Presidente do Supremo Tribunal Federal assina a sentença resumindo foi dividido em duas partes a cassação da Presidenta Dilma Rousseff como Presidente da República não é mais mas como aconteceu com o Collor os direitos políticos cassados por oito anos cassados por oito anos isso não aconteceu com a Presidenta Dilma Rousseff ou seja ela pode concorrer a vereadora ela pode concorrer a prefeita ela pode concorrer a deputada estadual deputada federal senadora e a Presidenta de novo se ela quiser daqui a dois anos aliás não poderia daqui a dois anos por causa de reeleição tá certo a gente continua acompanhando isso aí 31 de Agosto encerra-se com a cassação da Presidenta Dilma Rousseff como Presidenta mas não caça seus direitos políticos a TV do Povo a gente se encontra aqui ao vivo no instante em que o resultado apareceu no painel eletrônico Dilma Rousseff está caçada teve o mandato de Presidente da República caçado agora à tarde às quatro da tarde haverá a cerimônia de posse de Michel Temer que se torna então o presidente efetivo do Brasil e além disso Dilma Rousseff teve os direitos políticos preservados vamos ouvir mais uma vez Ricardo Lewandowski despedida e despedida e despedida Obrigado.